Tá de hack mesmo, tá de hack mesmo! Tá de hack? Deixa eu ver. Tá, tá, tá. Tá mesmo. Qual deles? Olha ali, olha ali, mira dele. Tá cravadona, velho. Pô, Thiago? É o tal de Bruno. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Você tem permissão pra atacar todos os alvos. Nossa, tirei shield do cara. Nossa, derrubei! Nossa, tirei shield do outro. Eita porra! Eu derrubei o cara no ar de uma carzinha aqui. Vou mandar a base do cara ali, seja o que Deus quiser. Analisei aí pra você. Boa. Ó. Radar, pessoal, inimigo do Zara. Derrubei de novo. Caralho, você tá o bichão mesmo, hein, velho. Tu tá o demônio, né? Tirei shield do outro ali embaixo, na marca. O bicho tá o capiroto. Derrubei outro aqui em cima. Cadê, cadê, cadê? Tem outro aqui embaixo, Rafinha. Capiquei movimentação. Corvo. Derrubei outro. Porra, não tô enxergando ninguém, velho. Que isso, matou quantos caras já? Quatro. Mas tinha um cara aqui embaixo, aqui, ó. É a barra do caso. Vendo por aqui. Não, 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 não. Era ele. Não, 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 não. Não, não, era ele. Não, caiu direto, hein. Fiquei esperto. É, tem um bagulho lá, não, no aeroporto, lá. Ó, tem aqui, ó. Já bora, hein. Calma aí, deixa eu ver. Tá lá, tá lá. Três, 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 três. Quer pular? Quer pular? Quer pular? Pulei. Se quiser estacionar aí. Uno, uno. Deu bem, um. Foi todos? Foi. Solta o C4 aí! Deu bem dano. Foi meio dano. Deu bem outro. Matei todos, foda-se. Ah, não, rapi, pegou. Meu Deus. Nossa, o Gai, o Gai. Morri. Ih, eu vou morrer. Não, vai embora, Legis. Não dá tempo, não. Não, morri, ver você. Será que dá tempo? Não dá. Vai embora, vai embora, vai embora. Morri também. Meu! Ah, mano. Mas a nossa primeira caixa não caiu ainda. A gente descei pegar ela. Ganhei esse Gulag aí pra continuar o legado. Nossa, meu Deus. Você mandou ver. Prepararam pra remobilização. Cano Nova, zona segura. Aqui, 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 aqui. Nossa, velho. Tinha um corpo deitado, eu atirei no corpo. Só que o cara tava perto. Matei, matei. Foi direto? Aham. Olha aqui embaixo, aqui embaixo. Inimigo! Isso, de onde que esse cara surgiu, velho? Deitando. Olha esse cara da direita que a gente matou. Acho que não é amigo deles, mano. Isso aqui é. Era um retardado. Esse pai era um retardado, mano. Médio calibre aqui. Tem blindagem? Tem o caralho? Quatro aqui, aí. Ai, caralho! Tomei na boca. Tomou da onde? Deveria tomar em cima. Tenta descer, tenta descer. Cai, cai, cai. É lá de cima, mesmo. Lá do topo do prédio? Eita, porra! Vem pra cá. O cara é bom, o cara é bom. Caralho! Eu não sei de onde que é. É lá de cima, mano. O cara é bom, cara. É lá de cima do hospital. Ainda não morreu, colega. Mas, porra, mano. Mas a gente tá escondido aqui, velho. Pode. Será que não foi de outro prédio, não? Ai, caralho. Tá de hack mesmo, tá de hack mesmo. Tá de hack? Deixa eu ver. Tá, tá, tá. Tá mesmo. Qual deles? Olha ali, olha ali, mira dele. Tá cravadona, velho. Tem um pôto. Tiago? É o tal de Bruno. É o Bruno. Ah, tô mirando nele. Não, pior que não, velho. Ele tá errando alto. Eu acho que não. Olha aí. Não, acho que ele não tá, não. Ele tá caindo o pato. Tá assim, ó, hein? Tá vendo? Você viu que tá cravadão? Tipo, na cabeça. Será? Será que ele ativa no meio? Viajei. Pra não dar... Vai lá. Falei? Falei? Ah, não, 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 não. É hack. É hack. Não tinha como ele saber que o cara tava descendo ali, não, velho. Não mesmo, velho. Como é que reporta isso? 13 kills. Como é que reporta mesmo? Tá denunciando o jogador ali embaixo, ó. Tá ali report X, né? Aham. Onde assistiu esse cara, velho? Calma aí. Tem três... Ele tem como saber, né? Tem três olhinhos ali. É, ele veio os olhinhos. Sabia que era cheat, velho. Acertar, tipo, três vasos seguidos de sniper assim é muito... Só se o cara for test, né, velho? Daí eu aceito. Então... Mas se não for... Mas o Bruninho... Hum... Sei, velho. Ah, o Bruninho zero zero. O ali, velho. Olha aí. Pelo amor de Deus. Vamos ver se vai chegar cravado. Olha aí, ó. Olha o amigo dele. E o cara comprou algum pacote de cama, hein, velho. Olha a camuflagem dele. É, essa camuflagem é de pacote mesmo. Olha lá. Nossa. Não, para, né? Será, brother? Vamos continuar vendo. Ele tá com 14 kills já. Eu acho que é, velho. Eu reconheço o hack, velho. Tem como não, mano. Eu acho que é, velho. Olha isso, velho. Mano, daí eu tava pesquisando, né? E, cara, tem site que vende hack, mano. É só tu depositar lá pra eles em euro. Olha lá, olha lá. O sniper do cara. Oi! Ah, não, Bruninho. Que isso, Bruninho. Não usa hack, não, meu filho. Vendedor aqui. Pode ter o que você precisa. Nossa. Será que ele tem um hack de ver os caras, sabe? Mano, eu como um ex-profissional do CSGO, velho. O cara sabe jogar. Ele não tem uma movimentação igual a esse cara aí, velho. Você já viu ele dando slide câncer alguma vez, velho? Olha aí o slide dele. Olha o slide dele. Como vai? Eu vi que ele tava mirado. Ó, vamos ver nesse aí, ó. Ó! Não, você viu que ele já tava mirando e ele nem tinha visto o cara ainda, velho? Sim. Sim, velho. Aí ele dá um... Não, não, não sei, velho. Parece que tem uma que desliga. Agora a mira não travou, mano. Mas ele sabia que o cara tava ali. Não, o cara usa um M4 de 10 balas, velho. Sabe que vai acertar todas mesmo? É verdade. De 10 balas. Ó o sniper, ó o sniper. Não, mas o estilo de sniper dele não tem como, não, velho. Ó, vi se ele já tava mirado, mano. Não, ele já tava mirado antes dos caras subirem. Eles não tão com o EV ativado, né? Não. Acho que não. Não, ele tá de hack, certeza. Beleza, a gente tá na zona segura. Só que eu acho que ele ativa. Ele ativa e desativa, entendeu? É. Acho que ele deu uma disfarçada agora que errou o tiro. Deu não, deu não. Puxa a mira aí, seu safadão. Olha o slide dele, quer ver? Dá o slide pra nós ver. Ele mira pro chão. Ninguém mira pro chão sendo um jogador bom, velho. Tá ligado? O pior é que é mesmo. Bota fé, velho. Não existe um jogador bom que mira... Na altura da cabeça, velho. É sempre na altura da cabeça feito. Olha lá. Me atacaram! Aí puxou, aí puxou, velho. Esse puxou não, esse puxou. Alvo derrubado. Meu Deus do céu. Mano, usar 10 balas na M4. Que loucura. Cara, essa classe aí pro Warzone eu nunca vi, né? Essa classe é... Vai morrer. Aí, morre não, Bruninho. Morre não. Mano, essa classe pro multiplayer funciona muito bem. Ih, Bruninho. Perdeu. Ah, né, Bruninho. Vocês já jogaram... Ó o Thiago, BR. Que co... No Radicode vocês já jogaram contra um Kid Boy. Nossa. Kid Boy? É, esse é hacker mesmo. Todo mundo fala e eu já telei ele. Nunca joguei não, velho. Ó o Bruno no Gulag. Mano, que isso, cara. Que isso. Vamos ver o Bruno enganar o jogo, que ele vai virar a certeza. Vai, vai. Eu vou seguir seguindo. Ó lá, já marcou onde tem cara já. Nossa, mano. Tá vendo só os quadradinhos vermelhos lá de cima. É? Sim. Ó ele olhando pros lados, caçando os caras. É foda, né? Hoje nós pegamos um hack. Um carinha de helicóptero bugado. Nossa, aquele cara dentro do helicóptero no chão foi foda, velho. Meu Deus do céu. Isso é de partida, né? Não, esse jogo tá infestado de hacker, né, velho? Infelizmente. É, e como é free, né? O Warzone é free daí. Aquele estilo que a gente tomou ali, velho, não tinha condição. Não tinha a menor condição que ele se tornou ali. Galera vai calhar mais, né? Ó, mas vocês viram o novo negócio que vai ter do Warzone? Não. O matchmaking de hacker? Não. Ah, eu vi isso aí. Você viu? É que tipo assim, se um cara for reportado muito... Por exemplo, um cara foi reportado 10 vezes. Ó o Bruno, a gente já viu o cara lá. Eu queria ele dar um tiro com essa arma aí, velho. Se o cara for reportado 10 vezes, ele vai cair contra caras que também foram reportados 10 vezes, tá ligado? Nossa, aí fodeu, velho. Aí vai tipo ser hack contra hack, tá ligado? Mano, imagina você expectar um lobby desse dos hacks. Nossa, velho. Deve ser loucíssimo. As pessoas não podem reportar vacalhando, né, daí? Pois é. É, isso que é o problema, velho. Mano, o cara tá voltando no loot dele com uma car sem mira, velho. Tirou pra cima, não tem nada, né? Não, ele já sabe que não tem ninguém, né? Por isso que ele voltou de boa, tranquilo. Vai lá, Bruninho. Mostra a sua... Habilidade. Achei um posto de socorro. Posto de socorro aqui. Bruninho, incredible movement. Cinco caras observando ele. Que isso. É verdade. Acho que é os teammates dele também, né? Ah, é verdade. Ah, é. Ah, sim, é. Provavelmente, é. Oi! Que isso, cara? Tá se fazendo. Que isso, cara? Tá no analógico. Tá se fazendo idiota. No Play 4 também tem hacker assim, ou é mais difícil? Não, é mais difícil. Nos videogames. Ah, não, velho. Não, Bruninho, não morre. Eu quero expectar você. Bruninho, por favor, Bruninho. Liga o hack aí, no máximo. Nossa. Olha essa bala na cabeça, velho. Fala sério. Bruninho é muito ruim, velho. Infelizmente. O cara tem hack e não consegue ganhar, velho. Puta merda. Meu Deus, os caras são uma vergonha. Puxa o lobby.